Hoje pela manhã a gente bateu um papo com o Itamar Chuyo, treinador do Cuiabá, e ele revelou para a gente alguns desfocos ali na última hora, o Bruno Salles está fora por conta de lesão, o Escobar foi negociado com o Curitiba, então acho que os desfocos estão para os dois lados, então isso muda alguma coisa no jogo, na preparação do Botafogo ou não tem a mesma coisa? Boa tarde, é meio que natural, a gente como treinador já estamos acostumados com esse tipo de situação, independente de que forma acontece, mas é meio que natural chegar no reto final de competição, é muito difícil a mesma equipe que começa terminar a competição, claro que a gente tem alguns desfocos que tem um peso maior, pela importância que tem dentro da equipe, não só pela questão técnica, mas também pela questão de vestiário, de experiência, então isso cada um tem que saber lidar com essa situação, o Itamar, treinador experiente, competente, vai saber lidar com essas situações dele lá, e a gente aqui também, ao longo da temporada, a gente já vem convivendo com isso, desde o Campeonato Paulista, que foram muitos desfocos por conta de lesão, mas eu prefiro analisar de uma forma positiva, que a gente ganha o retorno aí, de alguns atletas importantes, né, Pimentinha, Salino, que retorna, o próprio Serginho, é, ter na área também a possibilidade para outros jogadores, como eu citei a semana passada, falei isso para os jogadores, né, a saída do Thiago Cardoso, a gente lamenta muito, um jogador que nos ajudou muito, em vários aspectos, mas ao mesmo tempo a gente abria uma possibilidade para o João, que, que demonstrou capacidade aí, sempre que foi exigido, então, eu peço que essa saída do Felipe Augusto também, abre possibilidade para outros atletas, é, mostrarem a sua capacidade. Leal Codé, é, Leal Codé, boa tarde, Charles Evangelista, Rádio Carroito, Educativa, forte abraço, em público, primeiramente, e parabéns pelo acesso. Ah, devido a tudo que o companheiro falou, né, desfalques, né, da equipe que, que vem aí com desfalques, né, de Cuiabá, ah, na partida em Iberão Preto, eles vieram fechado, com a casa fechada, jogando por uma bola. Você espera um jogo difícil, então, como foi aqui? Boa tarde, Charles, obrigado pelas palavras. Bom, é, fizemos três jogos, né, Código de Cuiabá, os três jogos, marcados por um equilíbrio muito grande. Claro que o primeiro jogo aqui em Ribeirão, ele atrapalhou um pouco a expulsão que a gente teve na metade do primeiro tempo, expulsão do Lucas Mendes. Então, a gente acabou jogando, é, praticamente, 70% do jogo, com um jogador a menos, e mesmo assim foi um jogo bastante, bastante equilibrado. É, lá em, lá em Cuiabá, no jogo da primeira fase, a gente fez um primeiro tempo muito bom, né, ele, conseguimos até sobrepor em relação a esse, terminou uma 1. O segundo tempo nosso foi bem abaixo, eles conseguiram a vitória. E agora, essa última partida foi dentro do, do, daquilo que, da proposta de jogo, né, a gente não ia se expor jogando fora de casa, é, preocupamos mais em marcar, claro que a gente tentou encaixar algumas situações de contra-ataque, não, não conseguimos, encaixamos uma só com o Felipe, que resultou numa boa finalização, mas, de um modo geral, a gente conseguiu marcar bem. Eu acredito que o jogo aqui também não vai fugir muito disso, desse equilíbrio, não. Vai depender muito de que forma vai ser o andamento da partida, né, eles, eles têm bons jogadores do meio pra frente, não é um time que, eles têm melhor ataque da competição, não é um time que joga só marcando, vai tentar propor, assim como o Botafogo também tem a melhor defesa da competição, e também não tem só essa preocupação de marcar, é uma equipe que joga também. Então tem tudo pra ser um jogo equilibrado, né, assim, um esfero, e, e, a gente jogando em casa, nós temos que tomar um pouco mais a iniciativa do jogo e vamos tentar fazer isso. Boa tarde, Alice, da TV Clube. A falta do Thiago Cardoso e do Felipe Augusto te preocupa? Como é que tá a instalação aí pro próximo jogo? Boa tarde. Bom, o Thiago já ficou ausente, né, na última partida. O João foi muito bem, né, é claro que o Thiago, com toda a bagagem, toda a sua experiência, num momento decisivo desse, é sempre bom contar com esses atletas, mas o João se mostrou preparado, espero que ele consiga repetir o nível de atuação que ele apresentou na partida de ida. O Felipe Augusto é o nosso vice-artilheiro da competição, jogador que recompõe, tem uma transição muito interessante, a gente perde, a gente não tem no elenco esse jogador com essa força que o Felipe tem, mas ao mesmo tempo nós temos outros jogadores com características diferentes que de repente pode ser interessante pra essa partida aí. Aproveitando um pouquinho em relação a essa pergunta, é possível que a gente veja uma modificação no sistema tático utilizado mediante a essa ausência do Felipe Augusto e também a não ter um jogador com as mesmas características no elenco? E também queria perguntar pra você se o Daniel é uma possibilidade de atuar nessa linha de frente, nessa ocasião, assim como você utilizou o Lucas no último jogo? Bom, a gente vem treinando algumas alternativas, temos uma atividade de hoje, amanhã, pra fazer mais algumas observações, já tenho em mente a equipe que eu vou mandar a campo, mas, naturalmente, no momento decisivo desse, a gente não vai divulgar, né, claro que a surpresa talvez possa ser pra vocês, pro treinador adversário, mas pra gente aqui não. É claro que quando você realiza algumas mudanças, sempre tem aquela possibilidade de ser mudanças que podem dar certo, darem certo ou não. Então, assim, de qualquer forma vai ter que mudar, por necessidade, né, porque teve essa saída aí do Felipe Augusto, o Léo Baiano, que foi muito bem lá também, não era titular, mas recebeu o terceiro cartão amarelo, o Daniel Moçã é um jogador de muita qualidade, mas a gente ainda tá avaliando um pouquinho algumas situações de jogo pra gente, nós temos que mandar uma equipe ofensiva, pra mais ou menos um tempo organizada pra essa partida. O senhor ganha, é claro, o retorno certinho, que estava no departamento médico, né, e também, é claro, o retorno do Pimentinha Tacante, que foi poupado devido a dificuldade físico, né. Estamos praticamente começando aí a reta final de fim de temporada, né, e é lógico, nessa época começam a aparecer lesões musculares, cansaço muscular, e se Deus quiser, eu acredito que o Botafogo irá disputar a final da Brasileira SLC. Preocupa essa parte, preocupa esse cansaço físico, esse cansaço muscular, nessa reta final, como é começo assim, de fim de temporada? Ah, é algo que, assim, se fosse só com a nossa equipe, sem dúvida, seria algo pra gente se preocupar mais. Mas acaba acontecendo, de um modo geral, a gente vai buscando informações com vários adversários. É claro que, como a SLC teve limite de inscrição, acabam os elencos ficando um pouco restritos, né, bastante reduzidos, a gente, hoje, nós estamos com um elenco muito reduzido. Mas eu acredito que agora são poucos jogos, caso a gente avance pra final, são apenas mais duas partidas, e tem determinado tipo de lesão, que se o jogador tiver boa vontade de superação, até porque vai ter tempo depois pra recuperar, eu penso que pode arriscar um pouquinho também nessa reta final. Você tá esperando casa cheia pra amanhã? Qual a importância da torcida aqui? Ah, a gente, talvez, não sei, talvez não consiga remitir o público do jogo do acesso, mas a gente espera um bom número de torcedor aqui, até porque é um jogo que tem uma importância também, a gente conseguir avançar aí, mas uma final que o clube vai ter a oportunidade de disputar. Então, a gente espera que o torcedor possa comparecer em bom número, e ter o entendimento que vai ser um jogo difícil, um adversário de boa qualidade, que não chegou à toa nesse momento da competição, chegou com propriedade, e também o torcedor que vir vai assistir, provavelmente vai assistir um bom jogo, porque são duas boas equipes, e a gente espera ter o torcedor do nosso lado aí o jogo todo, é uma energia a mais, uma força a mais que os jogadores têm dentro de campo. Olha, eu não poderia fugir dessa pergunta, mesmo porque faz parte do jornalismo esportivo, e também é devido a tudo que vem ocorrendo dentro do Botafogo, principalmente depois do acesso. Jogadores terminam o contrato, estão indo embora, Tiago Cardoso recebeu propostas, foi embora, e nem tinha recebeu duas, três propostas, preferiu ficar, né, com tantas também. Agora a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, pelo belo trabalho que o senhor fez no Paulistão, e pelo trabalho levando o Botafogo a serpido no Campeonato Brasileiro, estão chegando num momento muito decisivo aí, na C&A do Brasileiro, equipes fugindo do rebaixamento, equipes brigando para buscar aí um lugarzinho aí, na Libertadores, enfim, se pintar hoje uma proposta para o Léo Condé, para deixar o Botafogo e assumir uma equipe da C&A do Mano do Amado Brasileiro, o senhor pensaria ou o senhor não pensaria e deixaria o Botafogo? E já aproveitando minha última pergunta, aí sim para poder relaxar um pouco e quebrar o gelo, para sábado o senhor daria aí uma ideia, ou então apostaria aí para que o docedor pudesse trazer aquele regredinho para colocar embaixo da língua, para não sofrer como sofreu, contra o Botafogo da Paraíba? Obrigado. Bom, a gente, não dá para falar a hipótese, eu sou um profissional, tive aí ao longo da temporada umas duas ou três possibilidades para sair do clube, mas eu tinha um compromisso assumido até o final da Série 6, já temos uma conversa bem adiantada em relação ao Paulista. A gente agora, nesse momento, é concretizar esse trabalho para a gente sentar com a direção, até porque o acesso, a gente conversou até o Paulista porque não tinha certeza do acesso, a partir do momento que a gente conseguiu o acesso, a temporada do Botafogo passa a ser diferente, o ano que vem disputar na Série C seria uma situação, disputar na Série B é outra, então nós vamos sentar, esperar acabar a competição, é da minha vontade continuar, creio eu que é da vontade da diretoria também, mas a gente tem que achar aí o momento certo para a gente ter essa conversa, para a gente alinhar isso aí, não vai ser agora, somente depois da competição mesmo. Em relação ao jogo, a gente, vamos tentar sim, fazer com que o jogo aconteça de uma maneira mais tranquila, mas do outro lado tem o adversário querendo também o mesmo que a gente quer, são 11 jogos, 11 contra 11 ali, a estrutura também dele foi uma estrutura muito bacana, mas vamos tentar fazer com que o jogo seja mais tranquilo, essa é a expectativa. Obrigado.